Onde Andará Teu pensamento Onde te encontrar Nesse momento Eu sei Aonde está você agora Se pensa em mim Nessa hora Faz planos pra me Encontrar Só sei Que aos poucos fui me Envolvendo A cada instante Te querendo Bem mais Do que eu pensei querer E essa noite Quero estar Com você E nos teus braços Me perder E essa noite Quero estar Com você E nos teus braços Me perder Onde andará Teu pensamento E onde Onde te encontrar Nesse momento Eu sei Onde está você agora Se pensa em mim Nessa hora Faz planos pra me Encontrar Só sei E nos teus braços E nos teus braços Me perder Essa noite Quero estar Com você E nos teus braços Me perder E nos teus braços Essa noite Quero estar Com você E nos teus braços E nos teus braços Quero estar Com você E nos teus braços E nos teus braços E nos teus braços Me perder